Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Muito obrigado pela atenção de vocês por terem permanecido após a Santa Missa para esta conversa sobre aspectos muito práticos da vida litúrgica numa paróquia Nós queremos com esta nossa conversa ajudar vocês naquilo que é mais importante numa paróquia a liturgia Os nossos sacramentos que são sete ao todos todos eles tem e possui um rito Os sacramentos tem uma ritualidade que inclui orações e também leituras bíblicas Vamos pensar no batismo mesmo no batismo de crianças nós temos lá as sugestões das leituras Alguém aqui trabalha na pastoral do batismo? Tem o pessoal da pastoral do batismo? Vocês acompanham os batismos? Aqui na igreja Há um ritual que o sacerdote segue que é o ritual aprovado pela igreja Também na confissão quando nós vamos confessar o sacerdote segue o rito de acolhida do penitente de escuta dos pecados de aconselhamento imposição da penitência a escuta do ato penitencial ou exame de consciência aquele não é isso? O nome da oração que nós fazemos que o padre pede o ato de contrição é porque o dia hoje foi pesado e o calor já tirou até a memória então o ato de contrição que quem veio para a confissão faz e o sacerdote termina dando a absolvição que é uma absolvição litúrgica que está no ritual da confissão e a despedida do penitente e de em paz a misericórdia de Deus te acompanhe tem várias formas que você pode aplicar a crisma tem o seu rito que geralmente pode ser feito sem a missa mas geralmente nós fazemos dentro da missa temos também o casamento que é um rito muito bonito o rito do casamento o que enfeia o casamento são as papagaíce que se colocam no casamento outro dia eu fui fazer um casamento e o pessoal queria que um cachorro entrasse com as alianças que é o cachorro de estimação da noiva isso não precisa não há necessidade dessas coisas isso é bobagem agora inventaram um negócio que vem uns policiais americanos meninos vestidos de polícia para prender trazendo as algemas a entrega para a noiva e a noiva prende o noivo vocês acham que precisa disso isso faz parte da liturgia isso é abuso litúrgico abuso litúrgico não é só na missa nos casamentos está tendo muito abuso litúrgico então essas bobagens outro dia um padre meu me ligou olha vai ter confusão o que foi eu cheguei para fazer o casamento aqui na minha paróquia o pessoal montou duas árvores dentro da igreja há mais árvores dentro da igreja para casamento o padre não aceitou a menina falou que ia processar não sei se processou é abuso litúrgico não existe isso se prevê as testemunhas testemunha de casamento não é padrinho é bom que vocês saibam disso não é padrinho é testemunha por isso pode ser ateu pode ser crente pode ser muçulmano pode ser espírita pode ser o que for se a pessoa é registrada é brasileiro é um testemunha não é eventual necessidade não eu estava lá e realmente eles se casaram é uma testemunha não é padrinho não existe padrinho de casamento existe o padrinho de batismo e decrismo no casamento não geralmente um casal assina identificando ali para um efeito às vezes de documentação você tem a indicação de quem testemunhou e assinou esse seu testemunho no casamento a unção dos enfermos hoje nós administramos uma unção dos enfermos tem o rito e tem lá a conclusão unção dos enfermos você tem o sacramento da ordem que é sempre celebrado dentro da missa tanto o diaconato como o presbiterato como o episcopado talvez numa situação de grande perseguição a igreja pode se dispensar disso faz só o rito da da ordenação mas seria uma situação é excepcional com a licença do papa por fim a eucaristia a santa missa que é o sacramento por excelência na santa igreja santa catarina de siena dizia que a santa missa a eucaristia é como um sol em torno do qual orbita os demais sacramentos e santa teresinha dizia comungar jesus na hóstia é como beijar jesus então a missa é importante porque é a renovação e atualização do santo sacrifício de jesus no calvário a missa é um sacramento também todos os sacramentos tem o aval de cristo a sua instituição todos eles são fundamentados no ministério de cristo nas suas palavras a santa missa que nós celebramos todos os dias praticamente várias vezes ao domingo é o sacramento cabeça ápice da nossa santa igreja como nos ensina o concílio vaticano segundo na constituição sacro santo coxílio que a eucaristia é o cume é o ponto máximo da nossa celebração da nossa vida de igreja se a gente fosse falar da eucaristia com toda a sua extensão e largueza eu deveria dar um curso para vocês aqui de uma palestra por semana durante pelo menos dois ou três anos todos os dias nós temos escritos e mais escritos sobre a missa a gente teria que estudar as suas raízes judaicas lá no antigo testamento estudar toda a história da santa missa a evolução dos ritos nós temos aqui esse livro grande que se chama missal o missal que agora foi é novo é uma nova edição não é que o missal é novo é uma nova edição do missal de 1967 o missal de Paulo VI da missa nova depois do concílio vocês sabem quantas missas quantos missais nós temos na igreja me parece que vinte e três são vinte e três ritos católicos nós temos ritos com pequenas comunidades como na Macedônia que é um rito bem diferente do nosso aí você tem rito malabárico lá na oriente você tem o rito da missa de Santo Ambroso em Milão a gente tem a missa antiga no ritual antigo em latim você tem a missa maronita são missais diferentes com rituais diferentes mas a consagração é a mesma veja cada sacramento tem uma forma tem um ministro e tem uma matéria todos eles vamos ver o sacramento da confissão quem é o ministro da confissão o padre diácono não pode atender a confissão é o padre ou o bispo o bispo é sacerdote na terceiro grau o sacerdócio o padre que pode atender as confissões uma pessoa se faz de padre um seminarista se veste de padre e atende confissão é válido não e o que o seminarista recebe qual a sanção excomunhão lá de sentença quem atende confissão sem ser padre fica excomungado da igreja e se eu estou a atender a confissão dele ali no quarto e tem um negocinho ali naquela sala e o outro está atrás e não sai fica para escutar a confissão a confissão vale vale e o que escutou excomungado é uma coisa séria que só o Vaticano resolve isso mas se eu tenho aqui um casamento vai chegar uma menina lá da da China que vai casar com um brasileiro eu não sei chinês e ela quer se confessar mas ele é bisneto de chinês sabe o mandarins sabe o chinês ele pode traduzir a confissão dela para mim pode eu autorizo ele faz um juramento de guardar o sigilo da confissão ele pode traduzir a confissão a gente faz isso muito com os meninos surdos com os surdos que o padre não sabe língua de sinais então eu posso autorizar uma pessoa da pastoral dos surdos para escutar o pecado e traduzir para mim e eu faço o conselho e ele traduz o conselho assim funciona a tradução da na missa na confissão uma outra coisa ele vai casar ele vai casar lá em Portugal mas na semana do casamento ele quebrou a perna foi andar de cavalo quebrou a perna perdeu a passagem e o casamento está marcado tudo arrumado ele pode casar por procuração pode procuração ele passa uma procuração para o primo dele lá em Portugal para casar com a noiva no lugar dele pode só que o casamento ele é ratificado lá diante do ministro assinado e consumado depois na cama aí quem tem a procuração não pode consumar quem foi uma pessoa importante aqui no Brasil que casou por procuração Dom Pedro primeiro que é um casamento que até hoje ainda é lembrado pela história na Áustria foi eu não sei agora se foi José Bonifácio eu não lembro quem não lembro quem que foi que eu não lembro o nome que foi lá e casou com a dona Leopoldina de Orléans e Bragança era católica muito católica de comunhão de comunhão então são essas coisas que às vezes vocês não sabem que existe nos sacramentos a igreja não pode dificultar os sacramentos eu vou ser padrinho de batismo lá em Vitória da Conquista da Bahia acontece que eu tive uma intoxicação alimentar não pude ir eu posso dar uma procuração pode até por e-mail eu fulano de tal adoeci não posso me comparecer no batismo do meu afilhado fulano de tal que vai acontecer no dia tal na igreja tal na diocese Vitória da Conquista o arquidiocese não me lembro faço o meu bastante procurador fulano ou fulana de tal que vai me representar a pessoa representa mas o nome na certidão de batismo é o dele ou o meu e lá o padre vai fazer uma anotação o padrinho passou procuração para fulano de tal que o representou pronto você pode fazer isso na crisma no batismo sim então cadê o microfone que está ali quando alguém for fazer a pergunta você vai levar o microfone na santa missa que eu quero focar que é o objeto da nossa maior preocupação pastoral que que nós devemos preocupar a missa ela não é do bispo não é do papa não é do padre vou sair aqui um pouquinho para pegar o missal pronto aqui o missal aqui nós temos o ritual da missa o missal é riquíssimo porque tem as missas dos santos as missas de páscoa de quaresma de advento do tempo comum isso dá muito trabalho isso aqui é fruto de dois mil anos de trabalho para chegar nisso o missal as orações belíssimas do missal são orações da tradição da igreja não é coisa que a gente vai inventando da nossa cabeça a gente tem que aprender isso a missa está cheia de citações bíblicas hoje mesmo eu fiz questão de citar antes de começar a missa a antífona de entrada que é do salmo 87 3 chegue a vossa presença senhor a minha oração inclinai vosso ouvido a minha prece eu recitei essa citação antes do nome do pai tem as antífonas também da comunhão o padre pode naquele silêncio que você faz depois da comunhão recitar sempre são duas antífonas bíblicas dos salmos ou dos evangelhos ou dos livros sapienciais ou das cartas do apóstolo as orações do missal são muito bonitas e profundas porque a missa ela transcorre dentro de um rito que não me pertence por isso eu não posso mudar outro dia alguém me mandava um vídeo de um padre e ele mesmo inventa as orações da missa oremos ó Deus que a chuva venha sobre nós inventa a oração lá no oremos recebe senhor este vinho este pão que o povo trouxe que é de seta de seta fruto da cultura não depois da comunhão oremos obrigado senhor pela comunhão no teu corpo e no teu sangue ele disse não, não, não está aqui no missal você tem que seguir o missal na missa não tem lugar para besteira teve uns tempos que havia muita besteira na missa muita e ainda tem umas por aí que a gente não deve copiar na diocese algumas que passam na televisão outro dia mesmo eu vi numa entrada não sei se é do ofertório que uma mulher fazendo bolo em cima de um carro entrava não vou dizer aonde respeito ao lugar onde foi aconteceu esse abuso litúrgico que todos os anos acontece que parecia uma alegoria de carnaval entrando e a mulher fazendo bolo numa entrada isso não ajuda a rezar ah eu vou fazer a missa sertanejo eu já fiz essas coisas erradas no passado quando era padre novo fazer a missa sertaneja o padre chega a cavalo montado no cavalo de chapéu as missas os cantos todos sertanejos paródias lá na hora do abraço do cordeiro de Deus aí canta no ritmo do Luiz Gonzaga a asa branca e outras músicas isso é abuso litúrgico não se pode ah eu compus uma missa um canto para missa é comum o povo chegar bispo eu compus um canto lindíssimo de comunhão meu filho deixa eu ver aí quando você lê não tem nada a ver com canto de comunhão porque a coisa mais difícil na igreja uma das coisas mais difíceis é compor canto litúrgico para você compor um canto litúrgico tem que articular bíblia liturgia tradição da igreja e os momentos o canto litúrgico geralmente ele é comunitário dificilmente você acha um canto litúrgico que é no particular é sempre nós é bom estarmos juntos a mesa do Senhor e unidos na alegria partir o pão do amor na vida caminha quem come deste pão não anda sozinho quem vive em comunhão esse canto é de que gente de ofertor de entrada comunhão veja que a irmã Miriam Collings minha amiga de venerável memória infelizmente morreu deixou muitos cantos tem uma missa dela só para o dia da morte no dia dos defuntos missa de fúnebre coisa mais linda a vida para quem acredita não é passageira lindos cantos da irmã Miriam esse canto é antigo foi do começo da vida dela é um canto de comunhão que articula bíblia revelação divina comunhão vida de igreja a beleza da comunidade reunida na vida caminha quem come deste pão não anda sozinho quem vive em comunhão aí você pega um canto de ofertório oferta singelas pão e vinho sobre a mesa colocamos colocamos não é coloco não colocamos porque o canto é comunitário aí você tem um canto de ato penitencial você faz a oração confesso a Deus todo poderoso o padre dá absorvição aí você tem que cantar o Senhor tem de piedade de nós você dá absorvição Deus todo poderoso aí canta ou reza geralmente se faz aquele que língua é essa? não é grego grego é um dos cantos mais antigos que nós temos na igreja é tradução é da tradição da missa grega da igreja na Grécia que bonito a igreja guardou isso ó tempos e tempos os salmos os salmos também são para serem cantados se você pegar a ave maria e for proclamar cantar o salmo na missa com a bíblia a ave maria vai funcionar? não se você pegar qualquer bíblia não funciona porque a tradução das leituras para a bíblia é feita com muita técnica com muita capacidade e com a possibilidade de você cantar porque é traduzido em uma linguagem mais poética você pode ver o salmo da liturgia e na bíblia é o mesmo conteúdo mas a linguagem é adaptada para você cantar hoje a menina cantou para nós o salmo foi você que cantou então você canta o salmo na missa vamos fazer a entrada das inchadas das foices antigamente tinha muito isso uma necessidade disso bom mas se nós vamos fazer um mutirão para limpar a roça de um de um irmão que foi ofendido de cobra a roça dele está no mato isso é um exemplo antigo que hoje ninguém mais capina a roça com inchada mas aí vai fazer um mutirão e tem dez pessoas que vão mas não tem inchada vão rezar uma missa por ele que ele foi ofendido de gerar consulta com a perna toda ruim todo vermelho não dá conta a roça está morrendo no mato vamos celebrar a missa e vamos fazer a oferta das dez inchadas na missa tudo bem no ofertório vem as inchadas fica ali no final o padre distribui as inchadas tudo que você oferta na missa tem que ser destinado hoje é o mês da bíblia encerramento do mês da bíblia vamos trazer a bíblia entra a bíblia entra o menino dançando com a bíblia aí depois no final o padre me dava a minha bíblia a bíblia do padre não, não se você se trouxe na oferta sorteia essa bíblia você pode trazer bíblia na oferta pode mas deve ser sorteada com as pessoas ah você trouxe o pão e a uva na missa da manhã aí terminou a missa o padre guarda guarda que vai usar nas outras duas missas não o pão e a uva que você trouxe deve ser depois comido lá na sacxia como os meninos comem os coroinhas já ficam olhando no pão e nas uvas e tem umas que às vezes vem na mão da gente que a gente fica com água na boca então tudo que você oferta na missa tem que ser um destino nós vamos trazer arroz então o pessoal trouxe muito pacote de arroz latas de óleo para que? para os pobres tem uma oferta a comunidade ofertou esses alimentos para os pobres isso é um costume do início da igreja mas a grande oferta é do pão e do vinho que se converterá através da transubstanciação no corpo e no sangue de Cristo vocês acreditam nisso? você acredita que na hóstia está o Cristo? no vinho também? eu acredito mas tem um monte católico que não acredita mais ah mas como é que Cristo está na hóstia? ah que besteira tem que estudar para aprender isso é o ser do pão invisível e o ser do vinho que transubstancia no corpo e no sangue de Cristo pelas palavras do sacerdote e quem explicou isso muito bem foi santo Tomás de Aquino tudo tem um ser esse microfone tem um ser que o faz ser microfone é o meu relógio tem um ser que o faz ser relógio e não um revólver é o ser todas as coisas tem um ser e é esse ser do pão e o ser do vinho que é transubstanciado no corpo e no sangue de Cristo que nós comungamos a missa é o toque do céu aqui na terra a santa missa jamais será compreendida por nós o catecismo fala belíssimo da missa não fala tudo Papa Bento 16 falou demais da missa não falou tudo São Leonardo de Porto Maurício falou tão bonito das excelências da santa missa em 1742 não falou tudo ninguém falou tudo da missa porque a missa foge a nossa compreensão humana ir à missa é ir ao calvário de Cristo dizia o Papa Francisco porque a missa é o calvário é Cristo que se nos dá na Eucaristia o Conselho Vaticano II diz que a missa ela é coberta de uma presença do ressuscitado nosso Senhor está no povo batizado que vem para a missa está no Padre que faz as vezes de Cristo está na palavra que é anunciada está no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue daí que todos nós que agimos na missa os ministros da comunhão os cantores os leitores os acólitos o padre nós devemos ter um grande amor e um grande respeito à santa missa a começar na sacristia o zelo pelas coisas sacristas nós já falamos com o povo que cuida da sacristia antigamente era bem diferente porque a sacristia do padre era separada e o padre fazia silêncio antes da missa hoje em dia nós não fazemos o silêncio perdeu o lugar na missa infelizmente nossas missas são barulhentas nós não fazemos silêncio tinha que começar na sacristia o povo não faz silêncio nem diante do santíssimo você vem aqui para adorar tem gente conversando tem gente namorando é difícil zapeando escutando coisa no zap silêncio foi expulso da missa da liturgia nós precisamos do silêncio recuperar o silêncio sempre que faz a oração oremos tem que dar um silêncio da parte do padre no início para a gente pedir a Deus no oremos final para a gente agradecer após a comunhão deve-se fazer o silêncio os cantores hoje o menino rezou a alma de Cristo quem que compôs a alma de Cristo para nós não fala quem que compôs essa oração santo Inácio de Loyola no século XVI então o menino recitou para nós o alma de Cristo que é uma oração pós-comunhão silêncio a gente faz um pouquinho de silêncio fecha os olhos agradeça é previsto o silêncio após as leituras após a proclamação do evangelho pode-se fazer um silêncio antes da humilhia depois da humilhia também pode-se fazer um silêncio para que as pessoas pensem na mensagem que o padre deixou não se deve cantar alto na diocese graças a Deus já melhorou muito a gente vai chamando a atenção orientando os meninos vão aprendendo e hoje nós já temos já uma liturgia mais silenciosa sem bateria bateria não tem lugar bateria na missa bateção de palmas não tem sentido na missa tem sentido no grupo de oração tem sentido numa reunião de oração numa num louvor numa tarde louvor sabe nós vamos ter louvor aqui cadê os missionários estão aí? os missionários? está lá pode bater o batuque pode pular pode rezar com os jovens mas escolha um momento fazer silêncio vamos fazer o silêncio botar a mão no coração vamos orar em silêncio o silêncio está cantando uma canção de amor e paz o silêncio canta o silêncio fala eu fiz o programa oração da manhã durante vários meses com um livro do cardeal Sara sobre o silêncio quem escuta meu programa deva ter escutado foi umas reflexões muito boas sobre o silêncio então todos nós devemos cumprir a nossa obrigação bem quem vai ajudar na missa deve chegar mais cedo adorar o santíssimo preparar quem vai ler deve ler antes de vir para a missa a leitura hoje é fácil tem tudo isso no aplicativo quem quiser gastar uns 20, 30 reais e comprar um aplicativo para sempre que é o aplicativo da conferência dos bispos onde tem todas as todos os rituais da missa onde tem ofício de Nossa Senhora via sacra rosário muito bem contemplados diversas orações onde tem a benção do santíssimo tem o tanto um ergo tão sublime sacramento quem compôs o tão sublime sacramento santo Tomás de Aquino no século XII a igreja conserva bonito lembra daquele canto que a gente canta na vigília de Páscoa exulta os anjos são cantando o exulta lembra esse canto é do século III a igreja conserva bonito então esse é o caminho nosso para celebrar uma missa bonita não precisa barulho na missa não precisa cantorias esquisitas os cantos devem ser escolhidos cantos litúrgicos nós temos bons sites de cantos litúrgicos a gente pode pesquisar hoje é fácil você o coordenador do grupo pesquisa baixa manda no celular a pessoa já começa a escutar o canto e logo você aprende os cantos da quaresma você pode cantar os mesmos cantos durante a quaresma durante o ano do advento não precisa todo domingo inventar canto novo canta os cantos o povo deve cantar também canta baixo você vai esses cantos antigos no tempo comum ajuda muito muito bonito os cantos os cantos do advento os cantos do natal são bonitos ah mas o ano passado a gente cantou canta de novo você já sabe para que trocar não precisa ficar trocando os cantos o pai nosso não é o mesmo toda a missa e aí não cansa os cantos também não precisa ter aquela preocupação de ficar sempre renovando canto agora eu deixo em aberto alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre liturgia alguma dúvida você leva o microfone alguém já levantou a mão lá atrás ela vai perguntar Reginaldo se quiser jogar a câmera lá atrás ela vai ficar de pé ficou de pé boa noite a todos então Dom Adair eu tenho uma dúvida porque eu ajudo na pastoral do batismo e também na familiar surgiu em uma ocasião um questionamento e eu não soube responder quando falávamos sobre os sacramentos e nós trabalhamos o itinerário para noivos lá no itinerário me deixou mais confusa porque em uma reunião com o pessoal da pastoral de Ocesana bom eu entendi eu entendi que eles estavam falando controversa do que eu tinha entendido do itinerário é sobre o sacramento do matrimônio entre um católico e um não católico aquele que não professa a fé católica a pessoa me perguntou no curso de batismo eu falei olha eu não sei te responder mas eu vou tentar me informar aí no itinerário lá eu entendi que poderia existe um tipo de de casamento aí recebe um nome em que pode se casar um católico com um não católico e quem vai receber o matrimônio é só o católico eu não sei como é não mas foi isso que eu tinha entendido e eu quero saber como funciona isso alguém sabe responder isso gente então eu vou responder primeiramente não é a igreja que escolhe com quem as pessoas vão casar-se nem os pais eu não posso dizer você tem que casar com aquela pessoa porque essa escolha deve ser livre dos noivos vai que uma menina católica um rapaz católico conheceu um protestante da Assembleia de Deus batizado na Assembleia de Deus e crescido na Assembleia de Deus a família fica assustada mas olha eu gosto demais dele ele é uma pessoa boa gosta de mim aí vem falar com o padre e o padre diz olha você é católica está obrigada ao rito católico do casamento para você continuar comungando você não pode amigar com protestante protestante não tem casamento o único sacramento mal e mal que eles tem é do batismo mas nós aceitamos o batismo na Assembleia de Deus aí o rapaz fala para não eu estou disposto a casar na igreja católica com você não tem problema aí vem falar com o padre então faz a preparação ele vai fazer o itinerário com ela e vai ter um processo chamado casamento misto mista religião você faz um processo e faz as cautelas em que ela como católica vai assinar diante do padre afirmando que não vai mudar de religião e nem se deixar contaminar por ele e ele vai assinar diante do padre que não vai atrapalhar a fé dela e quanto possível os filhos serão batizados na igreja católica esse é o casamento mista religião tem que ter as cautelas se a parte protestante batizada quer fazer esse compromisso na igreja a igreja aceita e o pastor dela pode vir no casamento pode pode participar do casamento quem vai assistir o casamento é o padre quem faz o casamento são os dois então o bispo vai dispensar porque é um impedimento faz-se as cautelas manda para o bispo dispensa esse casamento o pastor pode vir no final o padre pode até deixar o pastor dar uma 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 mensagem ali uma coisa combina isso antes uma coisa rápida não tem problema então se tem esses requisitos pode se casar um católico com um protestante aí é diante de Deus porque você fez um juramento assinado isso tem que ser muito conversado o padre tem que explicar muito isso e tem que dar um tempo para dispensar primeiramente ela vem conversar o padre vai tentar dissuadi-la olha o casamento de católico com evangélico é complicado porque é a questão de culto você tem a missa ele tem o culto eu conheço casais que casaram vive bem vem os meninos um seguiu o pai as duas minhas seguiu a mãe então eles vêm para na porta da igreja católica desce ela com as duas meninas e ele segue para a igreja evangélica depois volta pega ela às vezes em alguma coisa ele vai a igreja católica com ela ela ficou por exemplo ministra da comunhão ela vai receber a investidura ele foi assistir às vezes ele também lá na igreja dele tem função tem um culto ela vai lá para prestigiar o marido mas sem contaminar com o protestantismo então tem essas coisas primeiramente a gente fala olha é bem complicado mas a igreja não determina com quem você vai casar primeiro a gente orienta fala é bem complicado está na hora de você largar isso não mas não tem jeito a gente é carne com a unha não tem como foi um relâmpago e nós estamos unidos não tem jeito não 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 pode um católico casar com um evangélico na igreja porque o católico é obrigado ao rito da igreja católica aqui não pode inclusive a gente orienta para não sair da igreja católica e fazer casamento no crente ela casou com ele aqui agora vai casar com ele lá não pode se isso tem a gente não faz aí o rapaz acha uma moça na faculdade ateia não batizada pagã pode casar? pode pode casar um católico não batizado aí é outro rito aí não é casamento não é sacramento é um casamento com o privilégio paulino que o petrino que o bispo dispensa aí chama-se disparidade de culto se ela fosse uma espírita se fosse muçulmana se fosse judia se fosse de uma religião não cristã não é batizada então é disparidade de culto também se faz esse tipo de casamento só que não é sacramento porque o código direito canônico diz não há casamento entre dois batizados que não seja sacramento vamos repetir não há casamento entre dois batizados que não seja sacramento então ali não é um sacramento a igreja dá uma concessão para a pessoa casar com aquela pessoa um casamento natural sem sacramento para criar os filhos para ela não ficar sem a comunhão tem que ter a autorização do bispo e ele tem que preencher as cautelas dizendo que não vai atrapalhar a fé dela e nem a fé dos filhos mas um casal nasceu na igreja presbiteriana ou igreja batista ou igreja assembleia de deus nasceu lá cresceu lá foram batizados lá casaram lá separaram aí por cargas d'água ela passou para a igreja católica ela vem para a igreja católica e aqui achou um católico ela foi admitida na igreja católica o batismo é válido e ela começa a namorar um rapaz católico e vem para o padre casar pode casar? não não porque o casamento dela na assembleia de deus foi válido diante da igreja católica não há sacramento não há casamento não há como é que é? sacramento do matrimônio se os não há não há não há casamento sem que os dois sejam batizados então os dois são batizados nós nós acreditamos no batismo do crente dessas igrejas cresceram lá casaram lá é sacramento para poder casar mas ela fala mas como é que eu faço? eu apaixonado dele eu apaixonado na eucaristia como é que eu faço? olha minha filha vão fazer a anulidade do seu casamento na assembleia de deus aí ela vai procurar o tribunal da igreja ela vai fazer o pedido e o juiz fala não tem razão ela casou enganada porque que não deu certo o casamento? porque ela casou com o rapaz na assembleia de deus e ela queria ter filhos ela queria ter muitos filhos o cara sabia que era estéreo ele teve cachumba ficou estéreo sabia mas nunca contou para ela porque ele gostava demais dela e sabia que ela queria ter filhos ele mentiu para ela como ter um dolo casou um ano depois dois anos nada foi fazer o exame e ele contou para ela ela falou não mas eu casei para ter filhos porque o casamento é duas finalidades é amar e ter filhos não eu vou te largar e largou e ficou decepcionada e mudou de religião veio para a igreja católica aí a igreja católica vai fazer o processo e vai declarar nulo o casamento dela lá por dolo e ela vai poder casar com o católico é muita coisa não é? cadê o microfone na mão dela gente? o menino está lá atrás e não espia aí no caso do primeiro exemplo que o senhor deu da moça católica né? que se casou com um rapaz evangélico o sacramento quem recebe é só a moça não os dois mesmo ele sendo de outra que o batismo dele é vado não há sacramento se os dois não são batizados então é um sacramento ali é sacramento mesmo se vier a separar não tem jeito de ela casar com o outro não tem como porque é um sacramento quando é casado quando ela casou com um que não é batizado aí é um caso diferente que o tribunal vê e outra coisa pensa aqui casou com a menina que não é batizada casou com o casamento de disparidade de culto o casamento que não é um sacramento mas é um casamento natural e ele muito santo acabou convertendo a mulher e um dia ela falou eu quero ser católica eu quero ser batizada e o padre Denis vai batizá-la na vigília de páscoa quando o padre batizou era ali o casamento dela virou sacramento aí deixou de ser apenas um casamento natural virou sacramento olha que coisa impressionante são as coisas santas de Deus eu acho que nós já temos que terminar porque já é quase meia noite tem mais alguma pergunta eu acho que lá atrás tinha alguém sim aqui aquela pela ordem a senhora lá atrás é sobre o batizado é teve é porque teve um caso na nossa família nós ficamos esperamos esperamos esperando até concretizou depois o batizado mas tivemos outro padrinho quando a madrinha estava o padrinho não estava por causa de trabalho e morava em Brasília e parece que o outro em Goiânia naquele caso lá da procuração que o senhor falou pode acontecer numa distância mínima sim ou só de estado e país pode acontecer você pode dar uma procuração para alguém se representar no batismo ali em São João da Aliança ou em Alto Paraíso mas você tem que fazer a preparação a procuração vai junto com a atualização do padre não ela ela fez a preparação ela está preparada para ser madrinha então o procurador dela vai ser fulano de tal aí aí o procurador não precisa nem fazer a preparação ele vai só representar ela lá só o próprio padrinho a procuração e sobre o cântico que o senhor estava falando aí aquele cântico parece que eu entendi que sempre tem que ser no plural nós todos tem alguns cantos litúrgicos que não são mas são raros isso inclusive quando o senhor cantou aquele cântico eu lembrei daquele que fala assim eu quis comer essa ceia agora é esse canto eu não sei se lá no meio dele tem alguma referência à comunidade mas ele é um canto que pode ser cantado embora não tenha o elemento comunitário mas é provável que talvez alguma alusão pode ter lá nas estrofes que eu não lembro agora mas se pode cantar sim tem alguns cantos litúrgicos que são em primeira pessoa mas geralmente quase todos são na segunda pessoa mais uma pergunta só para a gente ir embora tem duas então a gente faz duas duas pela ordem é sobre a questão do como é que fala da confissão o senhor falou que quando uma pessoa por querer escuta uma confissão é excomungado excomungado e se por acaso vou dizer aconteceu comigo sem querer não aí não é aí não é então estou livre de repente você é porque eu estava num retiro aí no momento que eu estava descansando o padre sem saber que eu estava lá do outro lado eu estava dormindo aí quando do nada eu acordei estava tendo a confissão não via a cara da pessoa nesse caso você tem que desculpe mas eu estou aqui você tem que avisar que está ali para você não continuar escutando mas se você caso escute involuntariamente você guarde você tem se você escutou um pecado você não pode revelar esse pecado se você revela você comete o mesmo pecado do padre pronto o padre falou não revela pronto pela ordem a senhora lá da aqui leva o microfone a senhora do Andai é simples desculpa o padre mas vou fazer a pergunta o tempo de duração de uma missa assim normal com a humilha eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso olha não é fácil você determinar quanto tempo deve durar uma missa por exemplo eu vou celebrar uma crisma essa missa vai ser mais demorada o bispo pode pregar mais porque você nem sempre vem à comunidade então você pode fazer de uma humilha um momento também de exortação de formação para a comunidade geralmente a humilha o normal é 15 minutos mas eu prego às vezes até 30 minutos conforme o lugar não é bom mas eu percebo se o povo está antenado naquilo que eu estou falando mas minhas homilhas às vezes passam de 20 minutos hoje eu não sei quantos minutos foi Reginaldo você marcou foram uns 20 e poucos minutos hoje então as minhas homilhas sobretudo na visita pastoral você aproveita para falar mais alguma coisa para o povo então uma missa na catedral na parte da manhã de segunda a sábado ela dura 40 minutos meia hora aliás meia hora começa 7 e 15 termina 7 e 45 é cronometrado a humilha é 4 e 5 minutos não tem canto das ofertas e nem preces porque é uma missa simples para o povo que vai trabalhar hoje foi 19 minutos minha humilha hoje 19 minutos passou 4 minutos daquilo que é a regra mas tem padre que prega só 8 minutos 10 minutos depende eu vou pregar é um assunto muito importante ontem foi 15 a minha humilha então é um momento muito importante o padre vai celebrar por exemplo uma primeira comunhão tem muitos pais que ali não sabem o que é a missa muitas mães o avô que vem que nunca vem à igreja o padre vai fazer uma humilha acolhedora não vai ficar martelando brigando com o povo mas vai mostrar a beleza da missa às vezes ele precisa falar um pouquinho mais para aproveitar que aqueles peixes que estão fora do aquário estão ali hoje então depende às vezes você vai você vai ter 4 missas na paróquia cansa você lembra a missa cansa então o padre pode falar hoje por exemplo eu não qual canto que eu não cantei hoje o santo não cantei o santo porque estava quente tinha essa palestra aqui vamos diminuir aqui um minuto dois minutos e não vamos cansar também os cantores então você pode geralmente deve ser combinado isso antes mas nós não combinamos então eu cortei pode cortar tranquilamente então é assim louvado seja nosso senhor jesus cristo gente vamos aprender a participar bem da missa e dos sacramentos quando for confessar confesse bem quando for a missa participe bem da santa missa eu agradeço a paciência de vocês já vou encerrar o senhor esteja convosco abençoe-vos Deus todo poderoso pai filho e espírito santo vamos em paz Deus vos acompanhe desculpe se alguma coisa não ficou clara para vocês que eu também não sei tudo Deus te abençoe 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 Tchau.